O tio Chico, seu lascado, boa noite. Boa noite, Rodrigo. O tio Chico aqui é Rodrigo, de Garapava, São Paulo. Rodrigo. Dia 2 de fevereiro, eu procurei na cidade de Itoverava Concessionário Motos Ema. Na época, eles estavam vendendo a Twister a 23300, versão ABS vermelha, que é DNS cavalos a mais, né? É. E eu era o sétimo da fila e me estimaram prazo de 60 dias. Eu ia pagar à vista. Pra minha sorte, eles não aceitaram, por motivos internos. Beleza. Passado esse tempo, agora, no início da semana, com a notícia do aumento, eu procurei e a moto tá custando 26 mil. E prorrogaram meu prazo pra mais 60 dias, porque eu ainda sou o sétimo da fila. Não entregaram nenhuma moto nessa versão. Já cancelei meu nome, já retirei meu nome. E com esse dinheiro, eu comprei uma outra moto que eu já vim namorando ela faz muito tempo. É uma Z400 ano, 2020. Olha, linda. Ela tá da Fondeló. Lindo. E todo o protocolo que o senhor indica aí, de levar no mecânico, fazer toda a pesquisa, enfim. Lindona. Tô vendo aquela foto. Agora eu vou ficar com a Z400 e com a CGzinha velha pra andar num dia a dia. Você viu? Sendo que eu queria pegar a pista. O cara comprou a moto zerada. Fazer da CG. E a Honda perdeu um cliente. Que legal, Rodrigo. Um abraço. Tio Chico, só complementando aqui. Lá no dia 2 de fevereiro, falaram que se eu pegasse pelo consórcio, o prazo era 30 dias. Ou seja... Ah, mentira. Deve ter moto que foi entregue por consórcio. E a gente que tá tentando pagar a vista, se fosse aquele preço, eu até tinha pegado. E novamente, a Honda perdeu um cliente. Rodrigo, parabéns pela Z400. Eu tô vendo aqui a foto. Linda, cara. Moto novíssima, gente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse papo aí de vendedor de consórcio, de que entrega 30 dias, isso é mentira, tá? É uma mentira, velho. E infelizmente vocês acreditam. Inclusive você acreditar nisso, né? Não tem, cara. 30 dias. É uma fila, entendeu? É uma fila. Igualzinha a fila que você tava. Só que é uma fila de gente mais trouxa ainda. Que é o povo do consórcio. Então não existe essa do cara pagou, entrou no consórcio. Hoje, daqui a 30 dias, mesmo ele dando lance, ele não consegue, cara. Porque tem idiota que tá dando lance de 80, 90% no consórcio. Por quê? Porque é ansioso. Que cai na conversa do vendedor. Não, você dá aí, ó. Entra no consórcio, dá 30, 80% de entrada, de lance. E você leva a moto. Ele não leva em 30 dias. Porque tá cheio de gente louca na frente e oferecendo mais ainda. Então você vai ficar aí alguns meses esperando. Mesmo que você entre no consórcio. Essa é uma mentira que as pessoas acreditam. Vendedor de consórcio é orientado pela galera da concessionária a mentir. Mentir mesmo. E aí vem uma preocupação muito grande que eu tenho e que eu refleti. Tem uma concessionária por aqui, em Salvador, que ela tem em torno de 60 vendedores. 60 vendedores. E são vendedores, em sua maioria, jovens. Não vou dizer a marca. Tem em torno de 60 vendedores. A maioria desses vendedores, eles estão no primeiro emprego e são jovens, na faixa dos 20 anos. Média de 20 anos de idade. Ou seja, início de profissão, primeiros passos no trabalho, primeiro emprego. E sabe como é que eles estão aprendendo a vender? Eles estão aprendendo a enganar as pessoas. Isso me preocupa muito. Porque eu vim de uma... Meu pai era comerciante. Então, uma das coisas que meu pai sempre dizia, e minha mãe sempre falava do meu pai, é que meu pai tinha uma integridade muito grande como comerciante, porque ele tinha um nome a zelar. O nome era coisa bem antiga. Meu pai é do século passado, do início do século passado. Meu pai nasceu em 1918. Então, ele é daquela galera mais antiga e aqueles pensamentos antigos que foram passados até um certo momento. Hoje não tem mais isso. Parece que as pessoas não se importam com o nome. E eu não estou falando no sobrenome como uma coisa antiquada. Eu estou querendo que vocês entendam que uma das coisas mais valiosas que vocês têm é o nome, entre aspas, que é o quê? É a sua integridade, é o seu caráter para com a sociedade. Isso é muito importante, porque isso é um valor. É um valor que você tem dentro dessa sociedade. Para quem não acha que isso é válido, então eu sugiro que vá morar, sei lá, vá ser eremita, vá se isolar, porque hoje nós vivemos numa sociedade. Se você está aqui me assistindo, é porque você está incluso nessa sociedade que a gente vive. Então, quando eu digo que uma das coisas mais válidas que nós temos é o nome da gente e a gente tem que prezar isso, eu imagino um jovem desse que entra num trabalho, numa concessionária dessa, e eles são orientados no primeiro trabalho a mentir e enganar as pessoas. Eu estou dizendo isso mesmo, mentir e enganar as pessoas. Porque o cara que vem de consórcio, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque o que tem de inscrito aqui que fala, ah, eu trabalhava em consórcio e é isso mesmo que você está falando, tio Chico. Ou seja, quando o cara está trabalhando no consórcio, eu não presto, eu estou mentindo, eu estou inventando, não é nada disso, aí quando o cara é demitido, ou quando ele vê que trabalhar no consórcio, que eu vou explicar como é que é o regime de trabalho desses jovens, quando ele percebe que ele está sendo mais enganado ainda, pelo dono da concessionária, aí ele cai em si e fala, cara, eu estou sendo explorado, e ainda estou sendo induzido a mentir para as pessoas. Percebam, prestem atenção, não tem salário fixo, eles recebem comissão. Isso tem em todo o Brasil, tá gente? É uma prática que muitas concessionárias, elas fazem no Brasil inteiro, eu estou dando exemplo aqui em Salvador, mas isso acontece no Brasil todo. O que elas fazem? Elas pegam esses jovens, colocam no mercado, eles pegam esses jovens que geralmente é o primeiro emprego, e eles colocam lá esses jovens para trabalhar no salão, e eles ficam ligando o tempo inteiro para as pessoas, tentando vender consórcio, ou lá numa área que eles recebem essas pessoas para poder vender consórcio. É só consórcio, consórcio, consórcio. Não é venda de moto direta não, tipo assim, ó, vamos vender a moto, vou receber você na concessionária. Como a gente conhecia isso, né, há alguns anos atrás, você vai na concessionária, você recebe, você é recebido pelo vendedor, o vendedor te explica a moto, e você compra a moto, e você recebe a moto dias depois. Não, acabou. Hoje é vender consórcio, consórcio, consórcio. Então eles pegam uma sala, colocam um monte de gente no telefone, geralmente esses jovens têm na faixa dos 20 anos, primeiro emprego, eles não recebem salário fixo, carteira assinada, nem sei se tem, e eles recebem uma comissão e uma ajuda de custo para eles comerem e eles se deslocarem até esse local. É isso. E o pior de tudo, além disso, eles são orientados a mentir. Mentir. O que é mentir, tio Chico? Eles inventam que você vai receber a moto no mês seguinte, que você vai dar o primeiro lance e já vai receber. Eles mentem em relação ao consórcio, eles não explicam os pontos negativos e positivos do consórcio, até porque consórcio não tem ponto positivo, e eles só induzem você a comprar o consórcio. Por quê? Porque quando você dá a primeira parcela, vai para quem vendeu. E aí eu preciso lembrar todo mundo que fez consórcio e se arrependeu, você tem sete dias para poder pedir seu dinheiro de volta. Se você fez um consórcio hoje, você tem sete dias para pedir seu dinheiro de volta. E se eles não derem o seu dinheiro, você pediu, está dentro do prazo, vá ao PROCON, acione a justiça no juizado especial, você não precisa de advogado, vá ao reclameaqui.com.br e vá ao consumidor.gov.br. Esses quatro lugares, vá e faça a denúncia. Busque o seu direito. Você tem o direito de sete dias pedir seu dinheiro de volta. Dinheiro integral. Ah, você só vai receber x% negativo. Dinheiro integral. Você pode cancelar o consórcio em até sete dias. E aí esses jovens, eles são colocados no mercado de trabalho para enganar as pessoas. E essa não é a forma de se vender. É a pior forma para você introduzir um jovem ao mercado de trabalho. É ensinando esse jovem a enganar as pessoas. Eu fico assim, muito triste de ver uma geração completamente distorcida. Sabe, essa geração está sendo distorcida por donos de empresa, por empresários, não são todos, mas são empresários que eles simplesmente visam lucro sem nenhum tipo de escrúpulo. Porque lucro toda empresa tem que visar. Senão não é empresa. É uma entidade filantrópica. Eu acho que toda empresa visa o lucro. Eu não sou contra empresário, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou a favor dos empresários. Mas os empresários que praticam o bom mercado, boas práticas de mercado, que ensinam esses jovens a vender. Vender, e vender não é enganar. Vender é mostrar a qualidade do produto. Vender é mostrar a qualidade e principalmente fazer com que aquele cliente volte a consumir o produto. E não simplesmente girar e não reter. Porque o pensamento do meu pai, Sr. Jorge Sepúlveda, ele era de manter a sua clientela por anos. Meu pai foi conhecido aqui no mercado, no comércio. Por décadas. Eu me lembro, eu pequeno, com o meu pai. Meu pai saía me mostrando pra todo mundo, porque ele tinha idade de ser meu avô. E ele era meu pai. Então ele me exibia pra todo mundo. E todo mundo conhecia meu pai pelas boas práticas que ele tinha no comércio. Então eu aprendi muito isso com ele. Por isso que eu tô aqui, sempre os alertando. Não caiam na conversa de vendedor pilantra. Como é que eu vou identificar que o vendedor é pilantra? É quando ele não se importa com você. Quando ele só quer que você assine. Assine aqui, ó. E quando o vendedor só oferece benefício, pode ter certeza que é pilantra. O vendedor real mesmo, ele vai pensar em você. Ele vai pensar nele, porque ele vai pensar assim, bom, se eu vou vender uma moto ou um carro, que é um bem durável e é caro, e eu quero que esse cara volte pra comprar na minha mão, onde quer que eu esteja, eu vou apresentar o produto com seus pontos negativos, os pontos positivos, e eu não vou apresentar só aquele produto, ou só aquele serviço que é consórcio. Eu vou apresentar outras possibilidades pra esse cliente, pra ele se sentir confortável a escolher, e eu poder tê-lo na minha carteira pessoal de clientes, pra que ele tenha o meu número de vendedor. Porque hoje, eu digo pra vocês, eu conserto meu carro numa oficina, mas eu tenho o telefone do cara que me atende nessa oficina. Porque no dia que esse cara sair dessa oficina, eu vou atrás deste cara. Eu não vou atrás da oficina. Eu vou no cara que me atende na oficina. O cara que me vendeu um carro, ele vai vender o carro pra mim. Então, o cara que ele vai vender o carro, eu vou pegar o telefone do vendedor do carro. Então, quando eu quiser comprar um outro carro, eu vou ligar pra esse vendedor e falar, fulano, você que me vendeu o carro, sou eu, Francisco, tudo bom? Oh, tudo bom, você tá na mesma concessionária? Tô. Então, eu tô indo pra aí que eu vou trocar de carro. É assim que eu penso. Porque eu sei que onde... Claro, dependendo do modelo, do produto, da marca que ele estiver, mas eu sei que aquele vendedor que me vendeu e que fez todo o processo, que me fez sentir seguro com o produto, ele não vai me passar a perna. Então, eu acho que essa geração que tá sendo formada agora, e eu não tô generalizando, mas principalmente nessas concessionárias que vendem consórcio e só focam no consórcio, é uma geração completamente perdida e que só se toca depois que sai desse meio, desse ramo de vender moto em consórcio e vai pra outro tipo de venda. Ou seja, sei lá, qualquer outro tipo de comércio. Aí ele tem que se desconstruir porque ele não vai vender roupa mentindo pra pessoa. Ele não vai vender um carro, sendo vendedor de carro, num outro tipo de concessionária. Ele não vai vender mentindo. Se esse mesmo vendedor de consórcio, ele for pra uma BMW, ele perde o emprego. Porque se ele continuar nesse processo de mentira, em cima de mentira, o cara que compra uma BMW, ele não vai comprar na mão desse cara. O cara que compra uma Harley, o cara que compra até mesmo uma Royal, ele não compra, porque o modelo de negócio é diferente. Até se ele for numa loja de roupa, vender roupa, ou um celular, a pessoa que vai comprar esse produto, ela não é o mesmo perfil, por mais que vocês acham que é, achem que é, não é. O produto é diferente. Não tem como você enganar como as pessoas que vendem consórcio enganam os outros. Eles tentam enganar você que tá aí me assistindo. Porque consórcio, ele é a pior forma de você adquirir um bem. É a forma mais estúpida. Como disse um inscrito meu, que eu vivo falando aqui, faça o alto consórcio. O que é seu alto? Seu consórcio. Você pega o seu dinheiro, abre a sua conta, pega todo mês e bota lá na sua conta. Por que você vai pagar pra uma empresa pra administrar o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro render pra ela e não pra você? Consórcio tem dividendo, você recebe dividendo todo mês, você recebe, não é nem dividendo, mas você recebe um valorzinho lá todo mês rendendo, o rendimento na realidade. Você recebe o rendimento todo mês lá no consórcio, tá lá rendendo seu dinheiro, quando você vai lá entrar no seu aplicativo do consórcio, você vê lá, você teve um rendimento de X% ao mês. Consórcio tem isso? Não tem. Tem assim ó, taxa de administração. É porque trouxa, você paga, você paga pra uma empresa administrar seu dinheiro. Essa empresa, ela pega o seu dinheiro e aplica e o dinheiro vai render para a empresa, não pra você. Então o que é que você tem que fazer? Você pega o seu dinheiro, abre a sua conta, no seu nome, bota todo mês lá o seu dinheiro. Ah, mas eu não vou ter a moto. Mas você tem a moto no consórcio? Não tem. Ah, mas eu não vou poder dar um lance. Ué, você dá o lance, quando você dá a entrada, quando você tiver o dinheiro suficiente, você dá lá a entrada, entra no financiamento, dá o máximo que você puder. Ou divide no cartão. Ah, mas eu não tenho limite no cartão. Não compre. Junta o dinheiro até comprar. Larga de ser idiota. Larga de ficar dando dinheiro para as empresas. E os jovens que estão aí, você jovem, você que trabalha aí com sócios, você sabe do que eu estou falando. Você tem uma jornada de trabalho cruel, você é pressionado a mentir para as pessoas, você é pressionado a vender, você não consegue nem ficar em paz, porque sua mente está sendo apertada para você bater uma meta de venda, para você mentir para as pessoas. Eu vou dizer isso para você. Isso não é futuro, não. Caia fora. Busque outro tipo de atividade, porque isso só vai levar você à loucura. Sabe quem se dá bem? É o dono da concessionária. Eu vou dizer isso para você.